O cantor Justin Bieber foi citado judicialmente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em processo que apura crimes contra o ordenamento urbano e cultural. O mandado de citação foi expedido pelo juiz Rudi Baldi, da 34ª Vara Criminal da capital. A ação foi proposta pelo Ministério Público depois que o artista pichou o muro do Hotel Nacional na zona sul do Rio em 2013. Com essa citação, o processo segue agora para a defesa do cantor, que tem até três dias para se manifestar. Caso essa defesa não seja apresentada por seus advogados, o juiz poderá decidir sobre alguma punição. Nós voltamos com mais notícias para você a qualquer momento aqui no DM News.